O Capitão do Amaral é a camisa número 2, o Bruno. A tradicional foto. A tradicional foto, tá certo. O que nós podemos falar aqui é o lateral esquerdo do Bruno. Aparece bastante pro jogo. Então são os dois jogadores que tu mais falou durante a transmissão. Faz pra Cissu todos os jogos. Logo mais. A bola primeiro vai chegando a equipe do TAC. Mas já interceptou por ali o jogador. O Bruno. Bola pra frente. Vem buscar o Rodinei. Camisa número 2. Por ali tem o Henrique. Que tem a passagem do jogador do Bruno. Segurou, brecou. O Kelvin sobe pra cima dele. Segurou, ainda assim enrolou. Fez o domínio. Cruzamento pra dentro da área. O Jonas recebe. Olha, pode pintar o gol. Bola pra frente. Bola muito fraca. Fata. De qualquer maneira. O Leonardo. Bola no Kelvin. Lá dentro da área de São Borja. Mateu, fechado. Samuel de soco afastou o perigo. Se eu vou parar o Bruno. O Maral ainda no ataque. No apagado das luzes. Cruzamento. No golaço. Samuel de cabeça. Dá no Samuel. Mais rápido. A equipe do Maral tem pressa. É, tem pressa. Enquanto o Maral quer pressa. O São Borja tá na boa. Tocou com o Felipe. Tocou ali. Pedro Passi. Tocou o domínio de peito. Foi falta. Falta em cima. É o Bruno Maceió. É o Bruno Maceió. Tocou demais. Por ali o Robinho já retornou a bola. Bola do lado. Vai chegando agora o Bruno da equipe do Maral. Vai levando pelo lado esquerdo. Vai tentar o lançamento. Por cima dele o Luiz. Precou. Chega o Loto. ば. Loto. Pãe, Bola do lado. Musica. Pedro, Pedro ali como se fosse um terceiro zagueiro fez o lançamento, dominou lá o jogador do Marau lá pelo lado direito que é o Bruno meteu pra Kevin Pedro, Pedro ali como se fosse um terceiro zagueiro ele como se fosse um terceiro zagueiro ele como se fosse um terceiro zagueiro Teve as melhores oportunidades aqui pelo lado direito, com o Bruno e o 9 Diego, que se aproveita do espaço deixado. Tentou mais uma vez a equipe de São Borja, como sobrou o jogador ali, o Bruno Massenho. Toca a bola, a equipe do Marau lá pelo lado direito, vem o zagueirão número 3, abriu mais a direita para Bruno, Bruno para, pensa, tocou para o camisão número 7. Tiaguinho partiu com ela dominada, vem Tiaguinho, é a cabeça, tem 3 marcadores do Marau, ainda Tiaguinho fez o toque por cima, Bruno estava esperto, afastou o perigo. A equipe do São Borja pelo lado direito de ataque, levantamento na área, ela viajou lá em cima, afastou o Bruno de cabeça, ela está viva dentro da grande área do São Borja. A equipe do Marau, já está viva dentro do Marau. O Marau teve, vamos dizer assim, algumas boas oportunidades, principalmente pelo lado direito, com o Bruno. O Marau vai desligar por aqui, pelo lado direito, o Kelvin, mas já subiu. Por aqui o Bruno conseguiu afastar.